E aí família, suave? Como vocês estão? Esquece pai Vou botar aqui na bala Partiu o show né Partiu o show, partiu Eu vou combinar a minha vida como ela tá Vocês combinaram os vídeos de novo Por quê? Vocês estão todos de black De novo? All black? All black Nossa, deixa eu ver a minha vida Calma a volta aí amor Céu louco pai Tudo bem Do que? O povo diz aqui Eu peço bem mais que eu tenho Saí para me Saí para me Minha moca de casa é a façada pela cara Do que eu tinha que ir de lá A CIDADE NO BRASIL 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 FUNK NÃO É CRIME VAMOS PROTESTAR BATER AS PANELAS PORQUE O FUNK NÃO É CRIME FAMÍLIA ESQUECE MEU PAI VOLTOU ESQUECE QUEM ACORDOU ACORDOU QUEM ACORDOU VAI DURMIR E QUEM TÁ DURMINDO ACORDE VAMOS NÃO 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 é o funk tá ligado como eu faço bastante aqui de fã que já fiz muita música do E se quer e tá ligado E aí E aí eu tô particularmente estado de choque mano porque é complicado porque praticamente todos os dias mano tinha dia que eu tava triste pra caralho pegar e falar mano vou ver vou ver a loucura que o Kevin tá fazendo tá ligado tá ligado tem muita página mano muito caral muito bagulho querendo se promover em cima disso aí mas rapaziada não vou divulgar no Instagram não vou falar nada tá ligado para vocês eu só quero tá ligado deixar um homenagem mano tá ligado no fim desse vídeo porque infelizmente mano que ele tava no hotel parece no Rio de Janeiro e felizmente mano teve pessoas que falou que ele pulou teve pessoas que aconteceu falou que aconteceu um acidente tá ligado ele tava estado muito grave mano e um monte de MC agora tá ligado postou aqui que o cara veio a falecer mano tá ligado ele deixou muitas lições mano pra gente ele deixou as lições de que foda-se tá ligado que vão pensar de você se vão pensar bem se vão pensar mal se mano que você seja feliz tá ligado faça o que você quiser mano faça na hora que você quiser porque a vida rapaziada a vida é um sopro a gente não sabe o dia que a gente vai estar morto tá ligado do nada mano acontecer isso logo com ele tá ligado eu acompanho ele mano desde quando ele cantava putaria antes tá ligado e ele mesmo falou que quando ele quando a filha dele nasceu ele falou que ia parar que ia que ia começar com com os conscientes mano e rapaziada eu particularmente eu tô em estado de choque tá ligado a mina dele acabou de postar um bagulho agora mano ame hoje tá ligado rapaziada tem muita pessoa que é orgulhosa que é coração de pedra tá ligado falar ah não vou demonstrar hoje não vou falar não vou mostrar quem eu sou hoje porque eu tô com medo do que do que as outras pessoas vão pensar tá ligado e ele deixou mano como lição isso aí pra gente tá ligado que mano não importa o que as pessoas vão pensar de você mano tá ligado só seja você seja pessoa feliz espontânea só viva tá ligado mano por isso que tá ligado muitas das vezes eu tô aqui em casa eu chego e falo mãe do nada do nada tá ligado eu falo mãe é te amo do nada tá ligado rapaziada porque mano eu não sei mano eu posso tá dormindo ali e não acordar mais tá ligado a gente não sabe mano a vida dele é um sopro moleque só tinha 23 anos mano não só eu mas como muita gente tá estado de choque tá ligado porque foi do nada ele tava fazendo um show na madrugada de ontem eu vou deixar mano nesse vídeo aqui tá ligado é alguns shows dele tá ligado em diversos anos tá ligado pelo menos até agora do começo da carreira dele pelo menos até agora eu simplesmente rapaziada não tô conseguindo acreditar tá ligado que parecia ser um moleque tão puro mano moleque tão bom era meu sonho tá ligado gravar uma entrevista com ele já mandei tá ligado vários direct inclusive quando ele tava com esse vírus maldito aí tá ligado falei mano desejo todas as energias positivas para você e vai dar tudo certo e deu certo tá ligado porque era energia mano mas infelizmente a gente foi tentar desejar essas energias boas para ele mas dessa vez não deu mais rapaziada infelizmente ele veio a falecer novamente falo para você não quero me promover que isso aqui tá ligado tá ligado é nem precisa mano caso se esqueira nem precisa deixar lá que tá ligado nem nada porque isso aqui não é para fortalecer o canal não é nada mano isso aqui é apenas uma homenagem tá ligado e deixar tá ligado de reflexão mano algumas coisas para gente para gente aproveitar a vida aproveitar hoje mano tá ligado e era um moleque tinha acabado de de noivar tá ligado tinha tantos bagulho da hora a hora resolveu mudar mano aí muitas vezes a gente pega e fala mano carai porque logo com ele mano tá ligado uma pessoa boa rapaziada não infelizmente não tem isso tá ligado não tem a vida ela ela leva assim mano do nada tá ligado diga que você ama sua mãe hoje diga o quanto ela é importante para você diga o quanto seus seus familiares são importantes para você tá ligado tudo mano aproveite a vida como se fosse o último dia todos os dias como se fosse o último dia da sua vida e eu particularmente eu tô sem chão isso acabou com meu ano tá ligado e eu não consigo acreditar tá ligado um artista tão talentoso e rapaziada do nada mano é muito rápido tá ligado eu sinto eu sinto até hoje mano cara sou fã até hoje do pop smoke tá ligado que é um um trapper também do dos estados unidos e que morreu muito novo também tá ligado atualmente tô com 21 anos anos agora e quando ele morreu ele tava acho que agora 19 que era 20 a minha idade que eu assim ó do nada o cara feliz comemorando e do nada o cara morreu tá ligado e tinha e era um cara muito talentoso e eu fico muito triste mano em ver esses talentos tá ligado infelizmente acontece rapaziada vida ele é um que eu não sou para mim ainda não fala quando que as pessoas boas vão partir quando o sol vai vai partir quando você vai partir infelizmente a gente não sabe disso tá ligado a gente não tem controle da nossa vida tá ligado quem tem o controle da nossa vida é só Deus e quando Deus quer levar mano tá ligado eu não tem jeito não tem jeito eu de coração tá ligado eu de coração como fã do MC Kevin por todo o funk por todos os MCs por todo mundo tá ligado por todas essas pessoas que estão como envolvido com a morte dele eu quero desejar muitas forças a família dele a esposa dele aos amigos que estão próximos a mano eu não tô acreditando nisso e não vou deixar nada aqui embaixo tá ligado só vou deixar o título do vídeo mesmo e vou tentar fazer uma homenagem de coração para ele agora e a lição que eu quero deixar para vocês hoje mano é ame hoje tá ligado diga que que você é uma pessoa que você gosta e tudo como como ele fazia tá ligado acabei de ver os bagulho ali dele ali mano você é louco ele falando para a mulher dele e falou ouvido eu já falei que te amo hoje não então vou falar agora mano eu te amo tá ligado falei caralho mano é como se fosse o último dia tá ligado da vida dele tipo dá todo o amor mano explodir de amor de carinho de de atenção e de tudo mano tá ligado a morte mais inesperada do funk como é infelizmente aconteceu foi outros fatos que aconteceu com outros mcs né como felipe boladão mc primo do do marapé infelizmente foi pessoas né mano que acabaram tirando a vida deles mas a perda muito grande para o funk mano que eu vi a clipe dele com o mc ariel via com o coiã em sete e ele gravando as músicas dele o cara tava tão feliz tava produzindo as próprias músicas tá ligado tinha abrido a própria produtora mano tá ligado fiquei tão feliz falei caralho mano dá bem o moleque vai parar de trampar para os outros vai começar a trabalhar para si próprio vai ajudar a família vai ajudar todo mundo rapaziada é mais ou menos isso tá ligado não vou deixar só nas minhas palavras vou primeiro eu vou colocar o que aconteceu tá ligado primeiramente eu vou colocar o que aconteceu com ele e por último tá ligado eu vou deixar isso aqui primeiro eu vou deixar o que aconteceu vou deixar homenagem para ele e caso você você queira ver isso aqui que eu falei para tirar como reflexão para você também tudo bem tá bom é e você mano que não conhece ele tá ligado porque muitas pessoas não são reconhecidas quando morre tá ligado muita pessoa falava mal do moleque o moleque só quer mente o moleque não sei o que mas mano quem via tá ligado na rede social dele fala caramba mano eu vou ver o que ele vai apontar hoje tá ligado eu vou ver o que ele vai fazer agora e a gente vai ver história de quem agora tá ligado não adianta rapaziada a gente pegar agora sem hipócrita e falar ah mano agora ai mano ele era um moleque bom sendo que falava mal do cara tá ligado eu disse que ele sempre vai estar aqui no meu coração desejo muitas forças à a família a família a família dele a mãe os irmãos ao pai a todo mundo e jamais ele será esquecido eu espero que ele seja com Deus é mais uma estrela aqui que tá lá brilhando e de recordação deixou suas músicas maravilhosas né esse dia o moleque fez uma homenagem para a mina deixou a doutora 3 tá ligado lá um monte de gente mano conhecendo a música dele tá ligado falei caramba da hora mano mas é isso aí tá bom essa é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês aproveite hoje diga que você ama hoje mano foda-se tá ligado o que que vão pensar de você tá ligado o que vão dizer se vou falar mal de você não mano siga o exemplo do MC Kevin tá ligado ser uma pessoa alegre extrovertida aproveitar a vida a gente não tem tempo rapaziada para a tristeza essas coisas e é isso aí tá bom estamos de luto pelo MC Kevin sempre vai estar no meu coração por mais que era meu sonho conhecer ele mas o meu Deus sabe o que faz com todo mundo tá ligado eu não sei se eu posso morrer amanhã se minha mãe vai morrer amanhã assim meu tio minha tia a gente não sabe então mano valorize hoje tá ligado amolece esse coração de pedra que você tem e siga o exemplo tá ligado esse moleque de ouro que o MC Kevin foi e é isso aí tá bom rapaziada jamais esqueça dele tá ligado é isso aí tá bom é em homenagem aos rex de de funk tudo que eu faço tá ligado em homenagem a a rapaziada toda do funk tá tá na homenagem tá ligado pra MC Kevin e é isso aí rapaziada falou